Eu sou Murilo Pereira, do PROS de Uruana. Uruana não tem dono. Uruana pertence a todos os uruanenses, aos que trabalham, estudam e aos que querem subir de vida, aos que acreditam no esforço, que não se deixam se corromper e aos que não toleram o mal feito e exigem ética. Nosso projeto é de renovação. Nós queremos mudar para melhor. Venha nos ajudar a construir o presente e o futuro da nossa querida Uruana. Venha para o PROS. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.